Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí com mais um vídeo de Paul Ward E caras, essa nova atualização que chegou aí Parece que quebrou o jogo pra muita gente Principalmente no Xbox E galera, vamos falar um pouquinho sobre isso Mostrar um pouquinho sobre o que tá acontecendo E é o seguinte, ó Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo Tem muita gente aqui nesse meu vídeo aqui, ó Que eu postei hoje cedo Que tá reclamando muito da nova atualização do Xbox Que é a 0.1.1.4, tá? Chegaram duas atualizações Até mostrei mais cedo pra vocês aqui o patch note delas A versão da Steam é a 0.1.4.1 A do Xbox é a 0.1.1.4 Quem quiser saber mais informação aí sobre o patch note As informações, né? Sobre tudo que mudou, que melhorou no jogo Dá uma assistidinha no vídeo passado aqui Que tá completinho pra vocês No vídeo de agora, esse aqui que eu tô falando com vocês, galera Nós vamos mostrar como o jogo está tanto no Xbox Series S Quanto no PC via, né? PC Game Pass aí pra galera que joga pelo Windows Store E também nós vamos mostrar agora pra vocês Como é que tá o jogo na Steam, tá? Eu vou atualizar aqui na Steam também E vou trazer tudo completinho pra vocês Então vamos lá saber como o jogo tá rodando aí Em cada plataforma, beleza? Vamos lá, galera Pra começar, estamos aí no Xbox Series S, tá, pessoal? E estou aqui já com o jogo aberto, tá? Como vocês podem olhar ali na lateral, né? Na parte direita, ali embaixo Tem o nome da empresa Pocket Pair E tem a versão Está na versão 0.1.1.4 Pra vocês verem Que realmente o jogo tá atualizado Tudo bonitinho, tudo fresquinho aí, beleza? Vamos aqui começar o jogo Vou no meu save Galera, logo de cara eu tava testando aqui Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque sim, mano Tá dando uma quebrada no jogo Aquele problema de save, né? De bugar o save Voltou de novo De ficar não salvando o jogo E fica aparecendo aquela mensagem na tela Isso tá acontecendo comigo Isso tá acontecendo com muita gente Tem gente também Que tá elogiando no Series S Falando, ah, deu uma melhorada aqui Parou de crachar pelo menos Então bug é que nem loteria, né? Você pode ser o premiado E vir, né? Receber um bug E você, às vezes Que tinha um bug Pode ser que não receba mais Depois de alguma atualização Então É questão de sorte também, né? Mas eu inclusive Tô aqui num lugar Olha só, galera Olha a situação do jogo Vamos falar a verdade As texturas aí, ó Não renderizaram Tá vendo? Olha como que tá o jogo Veja bem aí, ó Tamo no Series S Ó como é que tá essa pedra Né? Então assim Questão de desempenho O jogo tá rodando até que bem Satisfatório A 60 FPS Aparentemente, ó Ou pelo menos acima de 30, né? Mas olha isso aqui, galera As texturas da rocha Essas texturas não são feias assim Essa rocha não é feia desse jeito Que vocês estão vendo, não Olha ali, ó Ó como tá embaçado Olha o chão, ó E eu acredito que daqui a pouco Carrega e vai melhorar Mas olha quanto tempo demora Né? Pra imagem ficar boa Pra imagem ficar razoável Não é nem boa Né? Pra ela ficar aceitável Com as texturas Com baixa resolução Mas melhores do que que tá aqui, né? Ó, tá demorando, ó E não fica Olha o chão, ó Não tá ficando, cara Tá difícil, beleza? Ó, até achei uma Até achei uma esfera aqui E galera O que que acontece? Vamos tentar ir pra outro ponto Que é um ponto que eu sempre analiso Aqui no canal com vocês Né? Que Graficamente falando Por causa das texturas, né? Que tá zoada É... Tem um ponto aqui Que eu sempre tô vindo aqui Porque o dia que melhorar isso aqui Eu acho que o jogo Tá finalizado Tá melhorado Porque, mano Olha isso aqui, ó Ó Tá vendo? Olha o caos que tá no Xbox Tá? Não tô reclamando Eu tô mostrando pra vocês Que infelizmente a galera tem razão A galera que tá lá nos comentários reclamando Tem razão O jogo tá realmente quebrado Aqui, ó Você anda Você cai no limbo, ó Você cai no limbo E agora? Como é que eu saio daqui? Ô produção Como é que eu saio daqui? Ainda pra completar O bicho tá me atacando ali Mano, tá uma confusão o jogo Tá bem quebrado E agora eu tô sendo atacado ali também Eita, nós É hoje, é hoje Vamos colocar o nosso Jet Dragon pra trabalhar Que eu não tô afim de brigar com vocês agora, não Eu tô culpado Eu tô tentando gravar meu vídeo aqui Ô bando de dragão do caramba Seus passarinhos Vão tudo virar galinha assada aí com o meu Jet Dragon, tá? Pra perder e deixar de ser besta Olha, eles caíram no limbo aqui Né, enfim Aí você cai numa água que não existe Não era pra ter essa água aqui E as texturas realmente, galera A gente brinca A gente dá risada com os bugs Mas tá feio o negócio, tá? Eu sei que é um jogo em estado preview Mas tinha que estar no estado melhor que esse aqui, né, mano? Vamos falar a verdade Olha isso aqui Tudo quebrado Todas as texturas bugadas Só que o problema, pessoal Não é nem a questão da aparência A gente releva O jogo tá feio Mas a gente gosta tanto do jogo O jogo é tão legal Vale a pena jogar O problema, cara É que, pô, você tá andando no meio do deserto Você cai no limbo Você não consegue interagir com vendedores, mano Que às vezes tem lugar Que os vendedores caem nesse buraco aqui Você tem que entrar no buraco pra falar com os vendedores Com medo de morrer no meio do processo Enfim, galera Não tá muito legal, não Então fica atento no canal Que eu vou cobrir Mostrar pra vocês Quando melhorar essa aqui Nós vamos soltar rojão aqui Fica tranquilo, tá? Eu vou trazer todas as informações pra vocês Outra coisa que a galera tá reclamando muito Deixou até ir lá Que é lá onde eu estava, né? O pessoal tá reclamando bastante, galera Que na hora que entra na dungeon O jogo cracha Por enquanto é comigo, ó Não travou save Por enquanto o save tá funcionando normal agora Mas antes de eu gravar Eu entrei aqui e bugou meu save, tá? Deu uma bugadinha Não salvava Ficou aparecendo aquela mensagem na tela Então, pessoal O que acontece? Vamos lá naquele ponto Que eu vou entrar Só vou entrar numa dungeon Pra gente ver se vai crachar Que tem muita gente reclamando Aliados, mas se não acontecer com você Quer dizer que eles arrumaram? Não necessariamente Que é como eu disse Bug é loteria Tá? Não acontece comigo Mas pode acontecer com você Mas, cara Depois dessa última atualização Não tava assim na atualização passada Olha isso, galera Não tá renderizando, ó Olha o chão Nada tá renderizando Olha isso, galera, ó Parece que tem tinta no chão, ó Parece um lama, ó Não parece o chão, né Bonitinho que a gente conhece do jogo, não Então, realmente, a galera tá reclamando Vocês têm razão de reclamar, mano A gente tem que falar a verdade, galera Não pode, né Não pode esconder Ó, vamos entrar aqui na dungeon Pra ver se ele vai fechar sozinho, né Comigo nunca aconteceu Se bem que eu entrei em poucas dungeons Eu gostei muito de explorar ali o mundo aberto Acabei entrando pouco em dungeons Né Tem inimigo ali já, ó Né Enfim, eu não queria lutar, não Eu só quero Eu só quero mostrar pra galera Ó, dentro da dungeon Comigo não crachou até o momento Né Então É Comigo tá de boa As texturas estão feias pra caramba Mas, tirando isso Crachar, pelo menos Comigo Na minha experiência Tá tranquilo, tá Deixa aí também A sua experiência Como é que tá Se tá crachando Se não tá crachando Comigo nunca aconteceu Nenhum desses problemas Tá tranquilo também, galera Não vai acontecer com todo mundo, né Mas é importante que a pocket pair O quanto antes resolva Esse problema aí Tá, pessoal Ó, entrei na dungeon Tá de boa Tá tranquilo Né Não aconteceu nada Demais aqui Então O demais é isso aí E até agora aqui A questão dos bugs de save Não rolou ainda Mas Já vou adiantando pra vocês Que sim Pode tá com esse problema ainda Do bug de save, tá De você ir pra uma área E aí ficar aparecendo mensagem na tela Só pra dar esse alerta aí pra galera Tá Queria saber como é que o jogo tá rodando Tá ruim ainda Tá ruim ainda E se tá ruim assim no Series S No One deve estar pior, né No Xbox One deve estar pior Beleza Vamos lá então pra versão Do PC no Windows E daqui a pouco a gente vai pra versão Da Steam Beleza Vamos lá A versão do PC Que é a mesma versão do Xbox Series S Só que no Windows No PC Tá bom Bora lá galera E aqui estamos nós Meus caros amigos Agora na versão do PC aí Via PC Game Pass Pra testar pra vocês, tá Como vocês podem ver Eu consegui habilitar ali, né O FPS Galera Eu não sei ainda configurar Aquela parada ali do MSI Preciso aprender, mano Preciso ver um guia Um tutorial Aprender a mexer melhor Pra colocar tudo bonitinho Quanto o jogo tá consumindo No PC e tudo mais Pra ficar um teste melhor pra vocês Talvez nos próximos vídeos Eu traga isso pra vocês aí Melhorado, tá bom Me desculpem a simplicidade E pessoal Vamos lá então O jogo tá com a GPU ali, né Com 60 graus Eu gosto de manter bem frio ali Né Vamos ver se ele vai subir muito Quando entrar no jogo Enfim Como vocês podem ver aqui do lado, ó Né Pocket Pair Versão 0.1.1.4 A mesmíssima versão do Xbox Que eu acabei de mostrar pra vocês Vamos lá E aí estamos nós Meus caros amigos Já dentro do jogo Olha a diferença Olha a diferença Eita Dei um tiro aqui sem querer Foi mal, galera Olha a diferença, manos Olha aí, ó Ó As texturas da rocha Que eu acabei de mostrar pra vocês Qual que é o problema Que tá acontecendo Que eu tô reparando aqui Uma queda de FPS, tá Eu travei o jogo A 60 FPS Pra mim tá bom A 60 aqui no PC E caras Eu tô percebendo Que ele tá oscilando ali Entre 55 a 60 FPS, tá Então essa queda A gente acaba sentindo Ó lá 54, ó Vocês viram que Deu uma vacilação ali, né Deu uma oscilação E vacilou um pouquinho O FPS caindo um pouco Tá subindo pra 73 graus, mano Eu acho meu PC muito quente, caras Eu preciso mexer nisso daí, enfim Mas agora tá variando ali De 72, 73, 71 Tá bom, né Tá satisfatório, vamos dizer As texturas da pedra Olha a diferença, galera Acabamos de ver aí no Xbox, ó Realmente, ó O chão tá mais sólido O FPS tá mais soltinho, né Mas o FPS do Xbox Também não tava ruim, não A questão não é problema de FPS, né A questão toda é problema Mesmo de otimização nas texturas Olha o mapa que eu tinha falado Pra vocês no outro vídeo Olha como o mapa aqui, ó As texturas do mapa No PC tá melhor do que no Xbox Isso que é a mesma versão do Xbox No PC, hein Isso que é a mesma versão, ó Como vocês podem ver, beleza? E lá naquele ponto Olha a diferença, meus amigos Olha a diferença Claro que a gente não tá aqui Pra ficar comparando É óbvio que no PC, né As coisas costumam ficar melhores Mas nós estamos falando Da mesma versão O que me choca É que nós estamos Num console de alto desempenho Que é o Xbox Series S, né Que a otimização do jogo Não tá tão boa pra lá Enquanto no PC, cara Pô, tá bem de boa, ó Sabe? Então, porque O Series S, cara Roda tão bem quanto o PC, mano Esse jogo aqui Deveria rodar Tão bem quanto Olha o Draw Distance Como, ó Não tem aquela deformação Aqui é aquela parte Que eu caio, né Que eu mostrei pra vocês Eu caindo no buraco ali, ó Não tem isso, cara No PC Aqui é outra experiência, galera Então, assim Espero que a Pocket Pair, né O quanto antes Ó, as texturas da pedra Tá bem melhor aqui, né Só tá com queda de FPS Isso aí, realmente A atualização aí Já tava assim, tá Na atualização passada E manteve, né Uma quedinha de FPS De vez em quando Mas, mano Tá bem melhor a experiência No PC aqui, tá, pessoal? Então No PC Eu não tenho o que reclamar Em quase nenhum sentido Aquele bug de save Comigo não acontece Queria saber Você que tá jogando Pelo PC Game Pass Não pela Steam Pelo PC Game Pass Você tá tendo algum problema? Deixa aí Relata aí pra galera Falar Pra galera ver Sabe por quê, galera? Vamos montar uma comunidade Que tá acompanhando o jogo Vendo o jogo crescer Que esse jogo tá assim agora Amanhã eles vão resolver Vão arrumar o jogo Vão deixar o jogo da hora E a gente vai tá acompanhando Esse progresso junto Vai tá relatando Porque tem gente Que nem vai se dar o trabalho De entrar no jogo Vem aqui ver no vídeo E quer saber a experiência da galera Então deixa aí nos comentários, beleza? Aqui pra mim Tá tudo rodando, beleza? Acho que nem precisa de eu entrar Numa dungeon pra mostrar, né Pra vocês Que tá tudo ok Eu vou até lá pra minha base, né, galera? Pra vocês verem lá minha base Tudo bonitinho Nesse save aqui, ó Não tem problema nenhum Minha base tá aí bonitinha, ó No PC tá legal pra caramba Né? Como eu mostrei até um pouquinho dela Pra vocês no vídeo passado Então Na parte do PC Game Pass aí Tá top A galera que tiver como jogar no PC Joga sim pelo PC Game Pass Você paga assinatura Não custa nada aí Deixa um pouquinho o Xbox Series S de lado Até eles arrumarem Pelo menos nesse jogo aqui, beleza? Até eles arrumarem aí o jogo Isso é Você que pode fazer isso E que quer fazer isso também Beleza? Bom, vamos lá agora testar o jogo na Steam Que aí já é outro save Não é esse save Não dá pra transportar o save do Xbox Pra Steam ainda Infelizmente Então eu tô fazendo outro save lá Tô jogando diferente um pouco Daqui, beleza? Vamos ver como é que tá lá na Steam Então vem comigo Bora lá E estamos de volta, galera Aqui com a versão da Steam Do jogo Power Word Pra vocês E é o seguinte, galera Demorou um pouquinho aí Pra aplicar, né A atualização Então demorou alguns minutinhos Pra eu começar aqui A retomada da gravação Pra vocês Mas finalmente foi E galera Dessa vez, ó Nós estamos na versão 0.1.4.1 Né? Que é uma atualização diferente Pra Steam Tá? É... Da versão que tem lá Pro PC Game Pass E para o Xbox Ok? E galera Tamo aí então Vamos começar aqui Aqui eu joguei menos, tá? Eu joguei só umas 6 horinhas Aqui e tal Não tô ainda muito avançado aqui No... Na versão da Steam Vamos lá iniciar Pra vocês aqui O que a galera tá reclamando Na versão da Steam Pessoal A galera tá reclamando Do multiplayer Muita gente tá questionando Que o multiplayer Tá cheio De hackers Tá? Pessoal Então espero que eles resolvam Isso o quanto antes Né? É um problema sério Assim, ó Eu não sou contra glitz Quando você faz No seu save Mas quando você faz Pra prejudicar outras pessoas Entra lá e fica Roubando os paus Dos outros Fica... Né? É... Prejudicando a gameplay Dos outros Isso eu acho zoado, tá? Aqui eu tô com outro personagem Outra pegada aqui Né? Aqui eu já tô com uma abordagem Um pouco diferente Aqui eu tô mais centrado, tá? Na construção das coisas Porque eu tô tendo Uma nova experiência Aqui na Steam Observem, galera Ó, o FPS aqui Tá mais estável Do que na versão Do PC Game Pass Ali, ó Tá vendo? E também tá esquentando menos, ó Nós estamos com 65 graus ali 64 A versão da Steam Tá melhor otimizada Embora Tem alguns pop-ups Na tela, né? Vocês repararam que Algumas árvores Aparecem no meio do caminho, ó Tá vendo? Ó, tem alguns pop-upzinhos, tá? A versão da Steam Também não está Tão otimizada assim Mas ele segura ali Na casa dos 65 67 Estourando ali 70 graus, né? A questão do aquecimento Da GPU E... Fora isso, né? O jogo também Tem uma estabilidade de FPS Ó, não cai pra 50 FPS Tá vendo? Ó, fica ali na casa Dos 60 59 A oscilação é menor também Na versão da Steam A versão da Steam Por ela estar em versão De atualização Mais à frente Ela está melhor, tá? Pessoal Quanto antes o Xbox Puder otimizar isso, né? Lá também Vai ser legal A Microsoft Já entrou em contato aí Ela, né? Publicou recentemente Notícias a respeito do assunto E a Microsoft Disse que vai Né? É... Mandar lá O pessoal Que mexe Na parte de hardware Pra ajudar No desenvolvimento Do jogo No console Xbox Entenderam? Então vai ter aí A galera que mexe com isso Vai ajudar A otimizar o jogo No Xbox Talvez, galera Isso aí chegue Quando, assim que o jogo For realmente oficializado Ali pra versão 1.0 Quando chegar a versão 1.0 Pode ser que ela chegue Redondinha Junto com a Steam E o Xbox ali Já funcionando tudo Tá, pessoal? Então aqui Como a gente pode ver Não tem bug de textura Em areia Você olha ali na areia Não tem como eu ir lá agora Né? Deixa eu ver Tá fechado Aqui eu não explorei muito Tá, galera? Não fiz exploração tão grande Né? Então, assim Mas você não tem Bug de textura em areia Mas, galera É até desnecessário Fazer essa comparação Porque É outra versão É mais pra galera Da Steam Que tá aqui no canal Quer ver como é Que o jogo tá Antes de jogar hoje Né? Vai chegar em casa Ainda não tá em casa Quer ver como é Que o jogo tá Então é mais pra essa galera Acho que não é nem necessário Mostrar aqui Pra vocês Que a versão da Steam Tá melhor Porque ela tá numa versão Melhor mesmo Né? Numa versão mais atual Agora Tinha alguns problemas Nessa versão Por exemplo Quando eu ia jogar Pokébola Agora tá cancelar Antes tava em japonês Ali, ó O cancelar Quando eu ia jogar Pokébola A esfera, né? Simplesmente aparecia ali Tudo em japonês, mano O cancelar ali Corrigiram isso Nessa atualização E, cara No desempenho Tá muito parecido Com o que tava antes A atualização anterior, tá? Então aquilo que o Pet Note Falou mesmo Eles só corrigiram Algumas coisinhas ali Mais ou menos Não corrigiram Muita coisa em relação A desempenho Não Ah, outro detalhe, né? Talvez seja Porque aqui em opções A Steam tem um elemento Que eu acho que Ainda não chegou lá no Xbox Né? Que é o DLSS aqui, né? Que eu coloquei automático E tal Mas dá pra você mexer no DLSS Mas eu acredito que isso Faça alguma diferença Você que manja mais de hardware Deixa aí sua opinião Sobre esse lance do DLSS Isso ajuda Né? A preservar aí A qualidade também Do desempenho do jogo, tá? Porque aqui tá bem estável No PC via Steam Tá bom, galera? Então, pessoal Basicamente é isso, né? É... A ideia do vídeo É mostrar pra vocês É falar um pouco Da reclamação da comunidade Sobre o jogo Estão reclamando dos problemas Espero que eles consertem Um quanto antes A questão dos hackers aqui Né? Tá prejudicando a comunidade Então eu espero que aqui na Steam Eles resolvam esse problema Lá no Xbox Eu espero que eles deixem o jogo Mais estável Que o jogo também tem As texturas corrigidas, né? Porque, poxa O Xbox Series S é um monstro Ele aguenta esse jogo de boa Então por que que tá tão mal Otimizado nos consoles Né? E tal Eles tão tendo alguma dificuldade Alguma coisa Enfim Espero que eles consigam resolver O quanto antes E na versão do PC Né? Que eles melhorem o desempenho lá Pra ficar Exigir menos do hardware E o FPS fica mais estável Tirando isso É só jogar e se divertir aí Infelizmente a galera do Xbox Vai sofrer um pouquinho ainda Nessa jogatina Beleza, pessoal? A galera do PC tá um pouco melhor Servida nesse aspecto Tá bom? Basicamente é isso que eu tinha Pra trazer pra vocês Se você gostou do vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Eu vou ficando por aqui 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 Legenda Adriana Zanotto